Olá, bem-vindos ao Clare em Casa! Receita de hoje, pescadinha ao curry. Bapit vupt de fazer. Eu começo temperando a minha pescada dos dois lados. Coloco numa fridbeira um fio de azeite. Atenção, detalhe bobo, mas que faz a diferença. Você coloca sempre primeiro o lado contrário da pele. Porque tem que ficar mais bonito. Eu vou salpicar com curry amarelo e um pouquinho de gengibre em pó. Eu pedi para o meu peixeiro lá do Mercado de Pinheiros uma pescada bem fresquinha, hein? Virar delicadamente as pescadinhas. Às vezes elas mancham um pouquinho mesmo. Salpicar mais curry, mais um pouquinho de sal, azeite. Agora eu vou salpicar um pouquinho de açúcar. Eu vou acrescentar na minha fridbeira umas batatinhas assadas. Acrescente o forno com azeite, sal e alecrim como sempre. E agora acrescente uma xícara de creme de leite fresco. Tiro do fogo e voilá! A nossa pescadinha ao curry e hoje eu servir com batatinhas já está pronta. Pescadinha ao curry diretamente do clara em casa para a sua casa. Hum! Bom apetite! Hum! Hum!